Diz aí galera, quem fala com vocês é o PJ Batera Gamer Galera, acabei de fazer os 1000G no Hellblade 2 Zerei o jogo e fui atrás das conquistas, fui atrás dos coletáveis e fiz os 1000G no Hellblade 2 E galera, essa semana foi o lançamento do Hellblade 2 E junto com o Hellblade 2 veio muita hipocrisia Uma hipocrisia que chega a ficar... é insano É insano o que está acontecendo na internet Porque por um lado, Hellblade 2 é o tipo de jogo que é padrão sonista É o padrão que a galera da Sony, a galera do Playstation gosta Aquele jogo cinematográfico, aquele jogo com os gráficos incríveis Aquele jogo com a narrativa muito bem feita Aquele jogo com... assim, mano, linear Cara, é padrão sonista, mano Todo sonista ama esse tipo de jogo E o Hellblade 1, ele foi muito bem recebido, né? Ele foi lançado exclusivo no Playstation e ele foi muito bem recebido Pelos sonistas, né? E os caras amavam em 2017, se eu não me engano, o lançamento do Hellblade 1 E os caras amavam o Hellblade, mano E quando ele chegou no Xbox e aí a Microsoft comprou a Ninja, né? E aí tudo mudou, tudo mudou E agora o Hellblade 2 foi lançado Vou dizer aqui a minha opinião, né? Eu zerei o jogo ontem E vou dizer a minha opinião, o tempo que eu durei pra fazer os 1000G e tudo mais Cara, mas a hipocrisia na internet, cara É... o sonista criticando o Hellblade 2 Procurando os mínimos defeitos E é tudo muito exagerado, cara Cara, as opiniões que você vê na internet é tudo muito exagerado Tipo, a galera diz Ah, você só anda Ah, é só cutscene Mano, o jogo é completo O jogo tem de tudo, cara O jogo tem puzzle O jogo tem muito combate Tem ação O jogo tem a parte da narrativa A parte que você fica andando Explorando o mapa ali Até pra você encontrar, né? Os coletáveis É tudo história, cara Enquanto você tá caminhando ali com outro... um NPC Você tá caminhando ali com um personagem Tá contando a história, entendeu? E aí tá tendo aquele diálogo lá entre os... entre os personagens E aí você vai entendendo a história E tem as falas, né? As falas... as mulheres que ficam conversando no ouvido da cena Tem o nome delas, é porque é difícil de decorar os nomes Mas, cara O jogo é incrível, mano Os gráficos é o melhor gráfico É o melhor gráfico da geração O melhor gráfico da geração chegou primeiro no Xbox Series S, mano Você tem noção de uma coisa dessa? Xbox Series S roda um jogo com os gráficos que você não encontra no Play 5 ainda Eu vi vários... mano... Eu vi um vídeo do Arnaldo Decay dizendo que o Horizon Forbidden West é mais bonito que o Hellblade O Horizon Forbidden West é bonito, mas não é mais bonito... os gráficos do Horizon Forbidden West não é mais bonito do que o Hellblade O Hellblade é muito realista, cara Às vezes você... você confunde se você tá na CG ou se você tá na gameplay É por isso que durante esses anos O trailer, né, que mostrava... a Ninja mostrava o trailer A galera... não, mas eu quero ver gameplay, eu quero ver... Mano, é gameplay! E eles estavam mostrando gameplay, mano É porque era um negócio tão incrível Que a galera não... não... não via Pensava que era CG Mas não, cara, você se confunde mesmo a CG com a gameplay Porque é muito incrível, é muito incrível E eu tô falando a minha opinião Eu joguei no Xbox Series S Eu nem joguei no X, entendeu? E no S, mano, deu orgulho de ter esse console Deu orgulho de ter esse Xbox Series S Um console que foi tão... é... 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 massacrado pela... pela internet Massacrado pela mídia Dizendo... tem... tem... dizendo... Ah, ele não vai durar a geração, né E alguns estudos incompetentes lançando um jogo aí... Mal feito no... no Xbox Series S Ah, é porque o console é fraco Mano, é o Blade 2, é um tapa na cara nesses redes do Xbox Series S, cara É o Blade 2, é um... é incrível É incrível E eu joguei no Xbox Series S na... na TV 4K, né Cara, é orgulho, mano É orgulho de ter esse console, cara Um console muito mais barato do que o... o Xbox Series S e o Play 5 E, cara, a qualidade é incrível Qualidade incrível do jogo Tá ligado? E é isso, mano Você vê aí a galera criticando É... metendo o pau no jogo Dizendo que o jogo é só caminhada Dizendo que o jogo... Ah, o... não tem combate Ah, você só anda Mano, tem combate Tem puzzle Tem... tem narrativa Tem um... tem partes épicas, mano Partes épicas, assim, eles misturam muito A CG com a gameplay Tudo que sonista ama, cara Tudo que sonista ama que eles... Eles vêem lá no Uncharted, eles vêem lá no... Eles vêem lá no... E meia, né? 7 horas e 30 minutos por aí Eu zerei... Aí depois eu fui atrás, né? Dos coletáveis pra fazer o 1000G E aí eu... Fiquei com mais ou menos umas 13 horas Fiquei com 13 horas de jogo Tá ligado? E é isso, galera Esse vídeo aqui é pra dizer pra vocês que o Hellblade 2 tá maravilhoso No Xbox Series X É... a galera que fala mal do jogo aí Não tá jogando Não tá jogando Essa coisa do console.org, cara É... é osso, cara É osso É por isso que eu vou trazer É... eu zerei o Hellblade 2 Não abri live Tá ligado? Não abri live É... Joguei off mesmo Joguei tranquilo ali na minha sala Mas, cara É incrível, mano Incrível O que eu tenho pra dizer pra vocês que joguem Tá no... tá no Game Pass Se você não tem Xbox Você pode jogar pelo X-Code Eu não sei como é que tá a qualidade do X-Code, né Pela nuvem aí Mas no Xbox Series S tá sensacional Tá sensacional E o jogo não é só andar, não O jogo tem combate Tem bastante combate Em relação ao primeiro jogo É... o que eu senti falta, né No Hellblade 2 Foi aquelas... aquelas batalhas épicas Com aqueles boys, né Tem uns boys no... no... no Hellblade 1 Que fica marcante aquelas batalhas, né No 2 você não tem aqueles boys, né Tem outro tipo de inimigo Mas não é aquelas batalhas épicas ali Igual no primeiro E também eu senti falta Até tava reparando hoje de manhã Que eu tava jogando Que nesse 2 Você não tem aquele comando Que ela chuta, né No 1 Você tirava a... a... O escudo do inimigo Ela dava um chute Você apertava o B, né Você apertava o B E ela dava um chute Aí você tirava a defesa ali do escudo No 2 não tem Eles tiraram esse... ela não chuta No 2 ela não chuta Eles colocaram outras coisas, né É porque no 2 tá mais realista, cara É... você vê que a Senna Ela tem dificuldade de lutar É... tipo a espada É... é... pra ela defender Com aqueles golpes fortes Daqueles caras mais... os grandãozão assim, né Ela tem dificuldade pra defender Eu acho que eles colocaram Muito mais realismo No 2, tá ligado Ficou... é como se você estivesse jogando Com uma pessoa mesmo ali Com uma mulher Enfrentando um cara ali De 1 metro e 90, mano Fortão, bombadão, tá ligado E... cara Só joguem, mano Só joguem É... deixem essas opiniões aí Dessa galera aí Tudo é muito exagerado na internet, cara Ah, o jogo não tem combate Ah, o jogo é só você assistir Mano Tem de tudo, cara No jogo tem de tudo E... e... Nessa geração Com tantos jogos de mundo aberto E repetitivos Que você fica... horas e horas Fazendo a mesma coisa no mundo É bom quando tem um jogo linear assim Focado na história, na narrativa Com os gráficos incríveis É muito... é muito da hora, cara Muito da hora Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui É... o próximo jogo que eu vou jogar É... tô tentando zerar É... e miletar também O Decalist Protocol E depois eu vou trazer pra vocês aqui Outros vídeos falando sobre Xbox Series S Que o... o Star Wars Jedi Survival também, galera Tá... tá incrível no Xbox Series S, cara O Xbox Series S esse ano Ele tá brilhando, cara Muitos jogos Muito, muito incrível Muito assim Você olha assim, mano Qual a diferença, velho Qual a diferença do Xbox Series S Pro Play 5 Pro Xbox Series X Tá ligado? É... porque a parte visual assim Você olha Tá sensacional, cara Tá sensacional Beleza, galera? Vou ficando por aqui Joga em Reblade 2 É um jogaço Um jogo incrível É... dá pra você Rejogar Ele tem um fator replay Tá ligado? Porque quando você zera Você... é... Desbloqueia lá O que você pode jogar de novo Com outra narrativa, né? Outro narrador Você vai ver a história Pela visão de outro personagem Tá ligado? Ele vai contar a história dele Baseado no... Você tá jogando ali com a cena Cara... Incrível, incrível Tenta lá fazer os 1000G Que não é difícil Não é difícil Tipo, você pega Um vídeo no YouTube Pra mostrar logo Onde é que tá Os coletáveis E você encontra rapidinho Não é... Não é tantos coletáveis Assim também E... Muito massa, cara Muito massa Vale a pena Xbox Series S Tá brilhando Xbox Series S Tá brilhando E esses jogos Tá sensacionais Beleza, galera? Até o próximo vídeo Valeu!